Música 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 Outro momento de encontro de grupos, que a gente, os ordinários, o local ordinário, vai participar de um encontro junto com o coral Canto do Rio, que é um coral que sai aqui do Paulo Malaguti. E aí o show vai ser às 21 horas amanhã e o regresso é 20 reais. Então, quem quiser fazer uma semana vocal, pode completar amanhã assistindo esses outros grupos. São bem legais, eu faço parte de um deles.